Oi, meus amores! Hoje eu tô aqui numa locação diferente, olha o céu de Brasília, que coisa mais linda, no pôr do sol, tô no meio de uma gravação, mas eu parei a gravação pra passar por aqui e te dar um recadinho. Você vai assistir hoje o nosso Kátia Responde, que foi gravado em alguma das minhas apresentações de teatro aí pelo Brasil. Então eu já vou deixar aqui no card embaixo a data das próximas apresentações, quem sabe eu não apareço na tua cidade. Já vai se inscrevendo, já vai dando aquele joinha e bora curtir esse Kátia Responde de hoje. É normal o homem transar e gozar duas ou três vezes direto, sem tirar o pênis da vagina? Não é tu não, né Franco? Se você tiver com esse boy, garra nele e não larga nunca mais. Hoje eu recebi um lá, me dá pra falar assim, Kátia, eu acabei de perder a virgindade, então eu não tenho muita experiência. É normal os dois transarem por seis horas, eu falei, caralho! Não dorme, não come! Seis horas, menina! Pela mãe do céu, hein! Mas pode acontecer, em sexo, tudo pode. Kátia, sua linda, uma pessoa que tem bom gosto, coisa maravilhosa. O meu namorado quer trepar toda hora. Não é o Franco não, né Yolanda? Não aguento mais. Inclusive hoje, cheguei atrasada no seu espetáculo. Ai, meu Deus, meu emprego é bom demais! Cheguei atrasada no seu espetáculo, porque eu tava trepando. Acho que ele é ninfo, me ajuda. O que que eu faço? Ele trepa bem! Ai, juro que tá escrito aqui, Yolanda, pode vir e olhar. Foi ela mesma, né? Ah, garoto! Ai, foca e concentração. Vamos dar uma resposta pra Yolanda aqui. Pode acontecer? Pode acontecer. O que que a gente faz? Vias alternativas. Compre um Zegg pra esse homem. O que que é um Zegg? É um ovinho masturbador, entendeu? Pro cidadão... Juro pra vocês, Zegg salvou meu casamento. Quando eu tava grávida do Matheus, eu fiquei seis meses e cem ane, né, Mari? Tá dito, Mari? Chega, descabelou os dedos, assim. Chega, tinha calo, coitado do meu marido. Porque, gente, eu não podia fazer nada. Nem aqui, ó, nada. Não podia me mexer. Então, vão dar compartilhada aí, manda os vídeos pra ele. Fala, meu querido, toma um ban, bate uma punheta, me deixa queda bem aqui, ó. Quando o cabra demora muito a gozar e a perseguida... Se tá sendo perseguida, é um bom sinal, né, minha filha? Porque já pensou se ela fosse abandonada? Quando o cabra demora muito a gozar e a perseguida já tá ficando literalmente assada, a gente fala delicadamente, vai logo, porra! Ou apenas aguenta calada pra não frustrar. Ah, essa eu já falei. Fica de quatro, querida! Mas homem tem isso, né? Homem acha que se demorar muito é porque a gente tá gostando. Cara, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nem três minutos, nem trinta minutos. Eita, uma pergunta de homem. Kátia, minha esposa morre de vontade de usar brinquedos dela em mim. Hum, o que que eu faço? Hum, quero agradecer por você mudar nossa história. Minha esposa está colocando em prática todas as suas dicas, uma mais surpreendente que a outra assinada do marido. Ai, que lindo, marido! Mas rolou uma preocupação anal aqui, eu percebi. Rolou um medo de perder as pregas. Ele tá aqui assim, me ajuda aí. Querida esposa, não introduza nada no seu marido. Se ele não quiser. É legal usar brinquedinho? É legal usar brinquedinho. Ainda mais que eles falaram que usam a dois. Poxa, muito legal. Só pela pergunta, você vê que o cara já tem umas certas restrições. Mas a gente tem que saber falar a respeito dessas restrições aí. Porque senão, do mesmo jeito que o cara não sabe pra onde você quer ir, minha filha. Se você é homem e não fala nada, ela vai chegar com a rolona lá e vai falar... E o cara aqui, ó, como... Não vai dar certo. Então a gente tem que aprender a conversar dentro do nosso relacionamento. A gente tem que aprender a dialogar dentro do nosso relacionamento. Sexo é fácil. Separar é fácil. E olha que eu já me separei. Digo comparado ao ato da gente conversar dentro do relacionamento. Um relacionamento, ele tem que ser baseado no diálogo. Eu digo. Relacionamento é a arte de fazer acordos. Acordos esses que, uma vez quebrado, a gente tem que fazer de tudo pra não quebrar. Mas quebrou, ouviu que vai rachar ali, você fala... Cara, não tá bom esse acordo aqui pra mim. Vamos fazer um outro acordo? O que você pode fazer? O que eu posso fazer? E a gente vai negociando e saber negociar, ter essa inteligência, essa sabedoria de negociar, de muitas vezes ceder e de muitas vezes saber exigir também aquilo que a gente quer, é super importante dentro de uma relação. E muitos relacionamentos ruem porque as pessoas não conseguem falar o que acontece dentro do seu coração para o seu parceiro, porque pras amigas, pra psicólogos, pra todo mundo conta, menos pra pessoa que tá ali do seu lado. Então vamos conversar. Eu tenho uma técnica maravilhosa com o meu marido. E funciona. A gente tem um caderninho. Ah, mas vocês não brigam? Briga, gente. É pouco. Mas a gente se... Gente, você sabe como é que o negócio pega lá em casa? Quando a gente fica em silêncio. Começou a parar de se falar, eu sei que o bicho tá pegando. Então a gente tem um caderninho. E aí, quando acontece alguma coisa, eu escrevo o que eu tô sentindo. Porque quando você escreve, dá tempo de você parar, raciocinar. O homem, ele é grosso. Mas a mulher, ela é cruel. E a palavra uma vez lançada, não tem como a gente apertar delete, não tem como passar liquid paper. Não era. Já era. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então quando você escreve, dá tempo de você pensar, raciocinar. Se você não gostou, você rasga, passa limpo. Não tem problema. Então a gente tem o nosso caderninho lá. Aí a gente escreve. Aí passou o dia seguinte, vai lá. Quando ele vai sair pro serviço ou quando eu vou sair, você coloca o caderninho perto das coisas dele. Se eu quero falar com ele, eu deixo perto dos bonés dele ou perto do videogame. Se ele quer falar comigo, bota perto das maquiagens ou dos perfumes. Porque é o lugar onde eu vou. É o lugar onde ele vai. Daí sai. Porque dá tempo do outro ler e não sai. Então vai pro trabalho. Dá tempo da gente parar. Dá tempo da gente pensar. Dá tempo da gente refletir. E dá tempo de você ver a situação pelo ponto de vista do outro. Porque muitas vezes a gente só vê a situação do nosso ponto de vista. E a gente não vê como o outro tá se sentindo dentro daquela situação. Então deixa o outro saber como você se sente. Se não te agrada, não faça. Mas explica pro outro porque quer que não te agrada. Porque o outro não tem obrigação nenhuma de saber. Eu de verdade acredito que os relacionamentos têm que ser pra sempre. E assim, foi de uma forma divertida. De uma forma descontraída. Através dos vídeos no YouTube. Através do stand-up. Através da comédia. Que eu encontrei a forma de tocar realmente cada casal. Mas tudo que eu falei tem um fundo de verdade. E eu espero que vocês saiam daqui. Animados, tá? Mas que sempre que precise. Conversem ou deixem lá escrito no caderninho de vocês. Tá jóia?